O Tribunal de Istambul iniciou nesta sexta-feira o julgamento à revelia de 20 sauditas pela morte e esquartejamento do jornalista Ramal Khashoggi em 2018. Entre os acusados pelas autoridades turcas estão dois homens próximos ao herdeiro do regime da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman. Embora os acusados corram o risco de condenação à prisão perpétua, o processo é sobretudo simbólico, já que nenhum réu está na Turquia. Entre as 20 pessoas acusadas de homicídio doloso premeditado com a intenção de infligir sofrimento, os investigadores turcos identificaram dois organizadores do assassinato. Um ex-assessor do príncipe herdeiro Saúl Al-Katani e o ex-número 2 da inteligência saudita, o general Ahmed Al-Asiri. Khashoggi era um colaborador do jornal Washington Post e crítico do regime saudita, depois de ter sido um de seus apoiadores. Ele foi assassinado e teve o corpo esquartejado em outubro de 2018 dentro do consulado da Arábia Saudita em Istambul. O jornalista tinha 59 anos e seus restos mortais nunca foram encontrados. O assassinato provocou uma das piores crises diplomáticas da Arábia Saudita e abalou a imagem do príncipe herdeiro Mohammed bin Salman. O monarca é apontado pelas autoridades turcas e americanas como a pessoa que deu a ordem para a morte. Oficialidade de Koch Oil Oil authority Oil 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 Obrigado.